Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Kleck Coetti Brick Três Brick Brick acompanh кадso Para não que o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou muito bom, que soube! Muito bom! . . . Oh! So you're gonna cover it up, we'll give- So, comemática!